O Som de Esparedores Aquecer E nos sonhos Para dois Viveremos A cantar A cantar O amor De Ana Nos teus braços Sem querer Quase sempre Vou parar Não consigo Te esquecer Oh, Diana Vem sonhar Eu te quero Meu amor Vem trazer Meu teu calor Vem 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 Pra mim Diana O som dos paredores Vem querida Minha vida Vem depressa que eu Eu te espero Eu te quero Com paixão Oh, 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 oh Oh, 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 oh Óuno Óe um pode fazer com feliz Óe um e um é tudo aquilo que eu fiz Para mim tu és a felicidade E sem ti eu vou morrer de saudade Vem amor, amor, vem amor Por favor, vem pra mim Vem viver pra mim de amor Vem pra mim de amor Vem pra mim de amor